E aí galera, salve salver, a gente na Areco Games Forever, tudo bem com vocês? E é isso aí galera, bem, como prometido, último capítulo da saga do Dantos Inferno para a Playstation 3, esse vídeo é um pouquinho diferente, não vai ter comentário no final, porque é o último capítulo, então eu já sigo aí com os créditos do game, e é isso aí galera, vou deixar vocês aí com o game, valeu por ter jogado com a gente, valeu por ter se inscrevido no canal, quem curtiu alguns meus vídeos aí, foi muito importante para a gente aí, quem puder compartilhar e dar um toque nos amigos aí sobre os nossos vídeos, nossas playlists aí, tem muita coisa legal, verifique o nosso site, verifique o nosso blog, tem muita coisa legal por lá também, desde coisas novas até coisas mais velhas, peça seu game, comente, eu estou respondendo todo mundo na medida do possível aí, valeu por ajudar o crescimento do canal, é muito difícil aí que a gente conseguir inscrito, fique inscritos aí, devido aí o tamanho do YouTube, né, mas é isso aí, já registrei nossas primeiras coisas aqui, vamos deixar aí um pouquinho para a curtinha, galera, o próximo game é o Dead Space 3 versão alemão para a Playstation 3, não deixe de conferir em algum lado aí, vídeos do game, um abraço, valeu a todos, e bora jogar, confira o final do Dantos Inferno para a Playstation 3. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Cursing! Cursing! Você... DARE ASSAULT ME! Você, que fez muito pior do que eu! Eu estudei para os meus anjos para razão e injustiça. E então ele fez você em seu imitê-lo. Você, a Criança de Flau. E eu, que eu fosse para a Criança de Flau. Deve ser gratificado por não lhes destruir a cadeia de judeca. Você não, veja sua betraya, e visita o meu escape para a criação de Purgada, e do Paraná. I will restore my eminence, and all will burn in my jewelry. How dare he call you the favored creation? Now, truly suffer, to heal the pain I have felt. You think you're another Michael? Remember the war in heaven! Remember the rebellion! We shall all witness the end of the universe! The fallen sons of paradise will rise again! Who will make the earth tremble, shake kingdom, unleash the world and desert? We will no longer suffer under its land! The devil is free! I'm now mine! Remember the war! Remember the war! Remember the rebellion! I will burn back! Lastly, what else you should write? Not all that meat! Is it going to be a hell of a girl's sidekick? Wait! There's just one last minor detail with which I ought to make you familiar. It can't be. You're dead, Dante. You can't go anywhere. Not a single soul may leave this place. It is forbidden by him. I am so sick of you. I will reclaim my rightful place in paradise. My path will be paved with the sins of man. And yours, Dante, shall be the bedrock of my return. And all that is good shall be gone from the universe forever! Not yet. I have collected many souls on this pilgrimage. Souls that I have freed from this inferno. And together, they now possess the power to free me. Father, mother, brothers, absolve me! This power, Dante, we can use it together. You and I, friend, just think what we could achieve. I would rather not. Dante, I can invite you with Beatrice. Together, we will rule the three kingdoms of the afterlife. It's not going to happen. It's not going to happen. No! 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 Dante... A CIDADE NO BRASIL I did not die, and I did not live. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL